Olá mais uma vez aqui estamos com nosso programa alinhando os ponteiros mais uma vez para abrirmos juntos a palavra de Deus para lermos estudarmos ouvirmos a voz do Senhor nos ensinando coisas tão lindas coisas tão reais verdadeiras fiéis nessa série de programas queremos conversar sobre a vida de Jesus Cristo a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus antes de vir ao mundo tudo foi planejado profetizado o antigo testamento tem as profecias sobre a vinda do Messias e uma das profecias Jesus falava de um precursor que era João Batista João Batista que viria preparando o caminho do Senhor por isso no programa de hoje conversando sobre a vida de Jesus vamos estudar sobre a pregação de João Batista o que João Batista pregava qual era a sua mensagem como ele conseguiu a juntar tanta gente no deserto vamos ver deixe seu coração aberto para ouvir o Senhor o programa alinhando os ponteiros já começou muito bem nós sabemos que João Batista foi o precursor de Jesus foi aquele que preparou o caminho aquele que ele trouxe a mensagem de arrependimento para Israel trouxe uma mensagem preparando os corações para receberem o Messias houve um preparo nós sabemos que quando vai nascer uma criança uma família tudo é preparado os pais eles pensam não apenas no lugarzinho onde ele vai dormir o seu quarto as suas roupinhas as coisas que ele vai precisar usar a banheirinha para tomar o banho não só essas coisas mas também tudo é preparado para aguardar a sua vinda Deus também se preocupou com Jesus a vinda do Senhor e o preparo para a vinda a o nascimento e o ministério do Senhor ele usou um homem chamado João João Batista e João ele foi profetizado Isaías profetiza sobre João Batista e também profetiza sobre a sua mensagem olha que está escrito em Isaías capítulo 40 de 1 a 11 lemos assim consolai consolai o meu povo diz o vosso Deus falai ao coração de Jerusalém bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai no ermo vereda o nosso Deus todo vale será aterrado e nivelados todos os montes de outeiros o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá pois a boca do Senhor o disse uma voz diz clama e alguém pergunta que hei de clamar toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva seca-se a erva e caem as flores soprando nelas o hálito do Senhor na verdade o povo é erva seca-se a erva cai a sua flor mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente tu ó Sião que anuncias boas novas sobe ao monte alto tu que anuncias boas novas a Jerusalém ergue a tua voz fortemente levanta não temas e dize as cidades de Judá eis aí está o vosso Deus eis que o Senhor Deus virá com poder o seu braço dominará eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços recolherá os cordeirinhos os levará no seio as que amamentam e lhe guiará mansamente bem aqui vemos Isaías profetizando sobre a mensagem de João Batista ele seria a voz daquele que clama no deserto e qual era o clamor endireitai endireitai as vossas veredas fazei veredas planas e retas ao nosso Deus a mensagem seria anunciada nos montes dizendo eis aí está o vosso Deus eis aí está aquele que é o Salvador como pastor vai cuidar dos cordeirinhos vai trazer uma palavra e alcançar a todos a mensagem de João seria de arrependimento anunciando a vinda do Salvador vamos ver a mensagem de João Batista na história em Lucas capítulo 3 de 1 a 6 nós lemos a sua mensagem na história diz assim no 15º ano do reinado de Tibério César sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia Herodes tetrarca da Galileia seu irmão Felipe tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás veio a palavra de Deus a João filho de Zacarias no deserto ele percorreu toda circunvizinhança do Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados e toda a carne verá a salvação do Senhor bem nós vimos aqui Lucas trazendo repetindo a mensagem de Isaías que João Batista seria a voz do que clama no deserto mas aqui Lucas como um historiador como um homem sério escrevendo pesquisando pesquisando para escrever tudo da maneira correta os fatos como eram não como hoje nós vemos muito da nossa história história do Brasil história das civilizações sendo passada para nossos alunos apenas interpretação da história não a história por si só ela diz histórias são os fatos é data nome lugar e fatos e aqui então Lucas como um historiador por excelência ele diz no 15º ano de Tibério César do imperador ele fala do imperador ele fala do governador da Judéia que era Pons Pilatos ele fala quem era o tetrarca da Galileia Herodes e Felipe era o tetrarca da Ituréia e Traconites Lisânias tetrarca de Abilene são os filhos de Herodes sumo sacerdote naquela época Anás e Caifás veio a palavra do Senhor a João no deserto então nós vemos que a Bíblia é um livro totalmente confiável histórico real nós temos aqui os nomes as datas a época o local tudo de maneira absolutamente correta sendo registrados e a mensagem de João era no deserto a mensagem de arrependimento era a mensagem de arrependimento conforme o profeta Isaías havia dito nós vamos ver qual era a mensagem de João agora de uma maneira direta de maneira geral era arrependimento mas de uma maneira direta para as pessoas da sua época como é que ele pregava como que ele se relacionava com a sua geração era uma geração ímpia era uma geração corrupta era uma geração em que desde o templo havia muita corrupção e mentira vamos ver como ele pregava olha que está escrito em Lucas 3 de 7 a 9 escute a mensagem dele dizia ele pois as multidões que saiam para serem batizadas raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura produzi pois frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e também já está posto o machado a raiz das árvores toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo uau esta era a mensagem de João Batista chamava as pessoas raça de víboras vocês são filhos de cobras vocês são serpentes a serpente tem peçonha a serpente o ser humano não gosta não tem nenhum prazer em ser comparado com uma serpente e ele diz vocês tem de produzir os frutos dignos de arrependimento a mensagem de João era direta para que as pessoas pudessem levar aquele choque porque estavam achando que dando o seu dízimo indo à igreja dando a sua oferta que estavam tapeando Deus para que Deus não olhasse os seus pecados não olhasse o seu adultério não olhasse a sua corrupção as suas fraudes o seu roubo a sua maldade no coração e ele diz vocês tem de produzir frutos o machado já está posto a raiz das árvores toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo e a árvore que produz bom fruto essa vai permanecer a mensagem de João é a mesma para a nossa geração a mensagem de João ecoa na história e continua dizendo na nossa geração que se você não produz o fruto correto se a sua vida não é santa não é pura o machado está ali e João vai trazer uma mensagem específica para cada grupo de pessoas vamos ver Lucas capítulo 3 de 10 a 14 lemos assim então as multidões o interrogavam dizendo que havemos pois de fazer respondeu-lhes quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem e quem tiver comida façam mesmo foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhes mestre que havemos de fazer respondeu-lhes não cobreis mais do que o estipulado também soldados lhe perguntaram e nós que faremos e ele lhes disse a ninguém maltrateis não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo é interessante saber que a mensagem de Deus ela é específica para cada grupo de pessoas específica para nós individualmente por exemplo agora enquanto ministramos a você a palavra de Deus o Espírito Santo fala ao seu coração se você está com a sua vida alinhada se está tudo bem em santidade pureza dentro do plano de Deus ou se você está desejando fazer algo que não é da vontade de Deus ou você já está fazendo algo que não é da vontade de Deus ou você fez algo ontem a semana passada que não foi da vontade de Deus é preciso estar alinhado pedir o perdão lavar-se no sangue do cordeiro e estar diante de Deus com as suas mãos limpas com o seu coração limpo e purificado por isso João dizia para todas as pessoas olha quem tem duas túnicas reparte ou seja a mensagem da generosidade a mensagem do amor Jesus disse o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor amor uns aos outros e o amor ele expande ele explode ele extravasa não só para nossa família nossos filhos nossos amigos nossos irmãos irmãos em Cristo mas extravasa para todo mundo para as nações para os perversos para os pecadores este amor vem em forma de oração e de dar João disse se você tem duas túnicas dá uma para quem não tem puxa vida você vai dizer mas eu só tenho duas enquanto eu estou vestindo uma a outra está lavando ele diz você tem duas reparte faz o mesmo com a comida o mesmo com a comida esses dias estava ouvindo pastores ali da Argentina antes deste governo Argentina lá um dólar era 16 pesos o valor e aqui no Brasil um dólar cinco reais na Argentina eram 16 pesos e meio hoje hoje ele diz que um dólar está 750 pesos argentinos já pensou o que é isso e ele disse aquele pastor disse da fome da necessidade que os argentinos estão vivendo e passando a pobreza em que estão entrando entrando no mesmo caminho de Venezuela e nós sabemos que no mundo há tantos que estão passando tanta necessidade e nós podemos ajudar nós podemos fazer a mensagem do senhor através de João é a mesma para mim e para você hoje a igreja está cumprindo o seu papel de pregar o evangelho de anunciar a salvação de trazer a mensagem do perdão de Deus mas também de amor mas também de generosidade nós o povo de Deus devemos ter um coração generoso um coração puro um coração aberto para as pessoas devemos fazer aquilo que o senhor faria no nosso lugar João Batista ele anuncia Cristo e ele fala da sua mensagem ele vai estar anunciando quem é Jesus não adianta a gente ficar só pregando solidariedade amor justiça temos de anunciar o salvador e na mensagem de João Batista não podia faltar o anúncio do salvador pois ele veio como precursor e você sabia que hoje eu e você somos precursores da vida de Jesus da vinda a sua segunda vinda estamos aqui anunciando que ele vem ele virá virá para reinar João diz em Lucas capítulo 3 de 15 a 17 João diz assim estando estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João se não seria ele porventura o próprio Cristo disse João a todos eu na verdade vos batizo com água mas venho que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias ele ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro porém queimará a palha em fogo inextinguível João anuncia Jesus anuncia que Jesus é o filho de Deus anuncia que Jesus é o Messias prometido anuncia que Jesus é maior do que ele que ele batiza com água para o arrependimento mas Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo a mensagem de João não seria tão importante se não tivesse o anúncio de Jesus se ele não mostrasse Jesus a sua nação e ele diz eu não sou digno de ser um escravo dele eu não sou digno de lavar os seus pés de desatar as correias da sua sandália e a gente fica vendo hoje tantas pessoas zombando de Jesus tantas pessoas desfazendo de Jesus tantas pessoas fazendo atos abomináveis em relação a Jesus falando coisas tão terríveis eles não imaginam quem é Jesus eles não podem imaginar quando o Senhor vier em toda sua glória e eles o contemplarem o Filho de Deus Deus que se fez homem Deus que nos amou Deus que esteve entre nós mas aqui diz a palavra ele tem a pá na sua mão para limpar a eira recolher o trigo o trigo os filhos de Deus e queimar a palha com fogo inextinguível nós não podemos subestimar o amor de Deus porque o seu amor está envolto na sua justiça e João como um pregador da verdade um pregador da palavra de Deus ele também não falou só para o povão ele falou para o rei João Batista ele denunciou o pecado do rei Herodes olha o que está escrito em Lucas 3 de 18 a 20 lemos assim assim pois com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo mas Herodes o tetrarca sendo repreendido por ele por causa de Herodias mulher de seu irmão e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere aqui vemos João Batista repreendendo o rei Herodes você não pode você não está casado legalmente com a sua cunhada você está ofendendo os princípios da lei de Deus você está errado você está errado será que alguém hoje teria coragem de dizer aos que nos governam aos que governam o mundo os seus erros João Batista aqui diz que ele foi preso por causa disso ele foi preso há tanta gente sendo presa no mundo inteiro no mundo inteiro por falar a palavra de Deus por falar a verdade por pregar o evangelho a pastora Hilda estava contando que esteve na Escócia com um grupo da Jocum e ali na Escócia não pode pregar o evangelho imagina a Escócia foi berço de avivamento e não pode pregar o evangelho e ela disse aquele grupo recebeu uma direção de Deus para ir de casa em casa pregando orando pelas pessoas e o pastor de uma igreja que só tinha velhos os mais novos tinham 70 71 72 anos um grupinho de 20 pessoas nem 20 eles disseram vocês não vão pregar de casa em casa porque vocês podem ser presos ou repatriados mandados de volta para o Brasil mas o Espírito Santo havia falado com aqueles jovens e eles disseram olha nós vamos obedecer a Deus nós vamos mesmo que nos prendam mesmo que nos mandem de volta para o Brasil nós vamos de casa em casa e foram e contaram como as pessoas estavam sedentas como as pessoas disseram venham mais vezes orem por mim e começaram a procurar a igreja e o pastor depois disse ajoelhou junto com os irmãos velhinhos dizendo orem por nós para que venha sobre nós esta unção de coragem para pregar o evangelho você tem esta unção você tem tido coragem de pregar o evangelho você tem tido coragem a igreja está sendo intimidada mas você tem coragem de falar a verdade estamos aí com o TDI anunciando a verdade que a teoria da evolução é uma falácia é uma mentira e que o Criador fez todas as coisas como ciência como ciência você tem coragem vamos orar feche seus olhos curva sua fronte se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo assim Senhor eu me arrependo de todo o mal de todo o pecado de todo o meu passado eu me arrependo e eu me entrego a ti para fazer a tua vontade para fazer aquilo que o Senhor quer aquilo que te agrada perdoa-me Senhor perdoa-me os medos minha ansiedade perdoa Senhor o meu pecado e dá-me um coração cheio de coragem para anunciar a tua palavra dá-me a tua sabedoria para falar sobre Jesus derrama sobre mim o teu óleo a tua unção dá-me os dons espirituais para que eu seja corajoso e forte e cumpra a tua vontade eu me entrego a ti para cumprir a tua vontade hoje e até a vinda do Senhor em nome de Jesus amém 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 glória a Deus coragem é o que o Senhor te dá para anunciar a vinda de Jesus e até o nosso próximo encontro que você seja abençoado com coragem graça alegria e a unção do Senhor até lá até o nosso próximo encontro amém